Integra Live, galera, pra quem tá acostumado com o Ableton Live, receba, então. Integra Live, né? O Integra Live, galera, é uma estrutura parecida com o Ableton, só que o que tá rodando embaixo dele é o PD. E você, inclusive, pode programar os módulos no PD e abrir aí pra utilizar. Bom, eu estou longe de vocês, né? Mas repara, ó, aí você tem essa visão de arranjo e tem a visão do Live de blocos e tal, que nem o cara lá. Aí, se você abre um bloco desses aqui, ó, aqui dentro tem os módulos, os patches. Que eu tô usando o Audio In, Stereo Out, se eu for tirar o Audio In, vou botar aqui um... Tipo um PD, só que bonitão. Sintetizadorzinho aqui. É, olha lá. Eles parecem aí brinquedo, né? Só que você tem que botar uma plaga, né? Deixa eu tirar essa aqui. Tem uma plaga que faz um buraco no monitor. Octo Sound Filer. Sound Filer pra oito arquivos de som. Na verdade, é um player pra arquivos de oito canais mesmo. Um pouquinho tão alto. Esse é o máximo. Como é que colocou o elemento aqui, ó? O pézinho, clássico. Meu. Enfim, isso aqui, cada um desses módulos aqui, low-pass filter, multi-pass, low-pass, é tudo patches de PD, então você pode criar patches de PD, chamar eles pra cá e usar isso aqui pra gerenciar suas timelines, suas cenas, etc, etc. IntegraLive, projeto OP-SOS também, todo aberto. Vou botar um bloco aí. Já, peraí, aqui ó, você bota outro bloco. Sei lá, mas parece um vídeo. É outro módulo. Brush. Assim. Isso aqui que é legal, ó. Aí cada módulo desses aqui que você abre, tipo low-pass, não sei o quê, ou o próprio soundfiler, tem esse botãozinho aqui no cantinho, ó, que você marca e desmarca, que joga só esses controladores aqui que você tá marcando, especificamente eles, pra essa visão live aqui, ó. Aí você seleciona os botões de cada uma das coisas que você quer operar e monta uma interface só com aquilo que você quer, essa coisa só com os botões, com os controles que você quer. E aí salva presets de interface, de cena. Você aperta os botões aqui, depois tem os atalhos, que você muda essa cena aqui e vai pra outra cena. Essa aqui é uma cena, né? Aí você pode ter outras cenas com outros controles e tal. Então é um gerenciador muito foda assim de timelines, tá? E óbvio que você usa MIDI também pra controlar tudo isso aí, se você quiser. E aí E aí